O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que a recuperação gradual e continuada da economia brasileira tem gerado resultados positivos na área dos investimentos. Para Oliveira, a crescente procura das empresas pelo BNDES é reflexo desse novo momento de mais disposição para investir. 25% de espaço para crescer. As nossas projeções mostram que o Brasil pode crescer em torno de 2,5% a 3% pelos próximos cinco anos sem gerar pressões inflacionárias. Então, é um cenário muito positivo que a gente está vivendo hoje. Com algumas decisões corretas do ponto de vista de continuidade das reformas e consolidação das contas públicas, o Brasil vai ter um longo ciclo de crescimento e o BNDES vai participar disso apoiando o investimento das empresas. Já o ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, destacou a importância de seguir com as reformas para ampliar o crescimento econômico. Ele mencionou entre as reformas mais importantes, a tributária, com a simplificação do Piscofins e do ICMS e a reforma da Previdência. Lembrou também de prioridades na agenda do governo, como os novos leilões do pré-sal, os projetos de concessões na área de infraestrutura e a capitalização da Eletrobras. Para guarde as projeções mais positivas para o crescimento do Brasil apresentadas nesta semana pelo FMI, chegando a 2,3% neste ano e 2,5% em 2019, mostram que a agenda de reformas tem se refletido na recuperação econômica do país.